Olá pessoal, hoje trago-vos um vídeo de opinião sobre uma série. A série é, como vocês já poderão ver pelo título, Hannibal Lecter, do Thomas Harris. Thomas Harris é um autor americano e as únicas coisas que ele publicou foi a série do Hannibal Lecter e o Black Sunday, que foi o primeiro livro que ele publicou. Depois disso, não publicou mais nada. A série Hannibal Lecter foi publicada ao longo de 25 anos. O primeiro livro, Red Dragon, foi publicado em 1981. O segundo, The Silence of the Lambs, em 1988. O Hannibal, em 1999. E por último, o Hannibal Rising, foi publicado em 2006. Eu vou falar um pouco de cada um dos livros, sobre o que é que eu achei e sobre o que é que cada um dos livros se trata. Vou tentar não entrar em spoilers. Se entrar, eu aviso. E vou também falar sobre as adaptações cinematográficas. Porque esta série foi toda adaptada para cinema e vale a pena ler e ver o chão. O primeiro livro é Red Dragon. Como eu disse, foi publicado em 1800... E nós acompanhamos a personagem principal, que é o Will Graham. Will Graham foi um investigador do FBI, de uma secção especial do FBI. Quando a história começa, está retirado e já não está a exercer. Jack Crawford era o chefe dele e vai tentar convencê-lo a recorrer. Porque existe um assassino que está a ser apelizado de The Tooth Fairy. Eu acho que não é spoiler dizer que é o Francis Dollar Hyde. Porque vocês rapidamente, tanto no filme como no livro, rapidamente percebem quem é a pessoa. Porque existe... Há alturas em que os capítulos é sobre uma personagem e há alturas em que é sobre outra personagem. O The Tooth Fairy assassinou duas famílias. E os crimes estão a ocorrer a cada uma cheia. E a próxima uma cheia é dentro de algumas semanas. E por isso mesmo, eles precisam da ajuda do Will. Porque o Will consegue entrar dentro da cabeça dos psicopatas. E pensar como eles. E por isso mesmo, consegue resolver os casos de uma maneira que outras pessoas não conseguem resolver. E vocês perguntam-se... Então, mas me falo de... Não estás a falar de um Hannibal Lecter? Pois, é verdade. Neste livro, o Hannibal Lecter não é a personagem principal. É uma personagem secundária que, de certa maneira, vai ajudar o Will a conseguir resolver o caso. O Will foi o investigador que conseguiu aproximar-se de Hannibal Lecter e apanhá-lo. É claro que isso fez com que ele se tornasse um herói, às custas do próprio, porque ele ficou gravemente ferido quando estava a prender o Hannibal Lecter. E quase morreu na consequência dessa situação. Isso fez com que ele realmente abandonasse a força. É assim um bocadinho a história do passado. E é essa a ligação que ele tem com o Hannibal Lecter. O Will tem imenso medo do Hannibal e o Hannibal vai brincar com isso. São das cenas mais engraçadas, especialmente no livro, o Hannibal a tentar brincar com a cabeça do Will. E por vezes a conseguir. Porquê que se chama The Red Dragon? Isto sem entrar em muitos spoilers. O assassino do livro, que parece um livro, o Francis Dollarhide, é inspirado por uma pintura do William Blake, que é um dragão vermelho. E ele acha que se está a transformar no dragão vermelho. E mais não digo, o resto vai estar devendo ter mesmo que ler ou ver o filme. Os filmes, aliás. Existem duas adaptações cinematográficas. Uma de 1986, que se chama Manhunter. O único ator que eu reconheci neste filme é o William Peterson, que fazia parte do CSI original. Era a personagem principal, que eu agora não vou perder o nome. Ele faz de Will Graham. E nesta adaptação, ela foge muito ao livro e foca-se muito na personagem do Will. Nesta adaptação de 1986, eu dei 6 estrelas de 10. A adaptação de 2002 chama-se Red Dragon. E tem atores como o Anthony Hopkins, no papel de Hannibal Lecter. Temos o Edward Norton, como Will Graham. Ralph Fiennes, é o The Tooth Fairy. E o Philip Seymour Hoffman faz de Freddie Lunes, que é um jornalista que vai ter um papel relativamente importante para a captura do The Tooth Fairy. Eu ao livro dei 5 estrelas. Eu já conheci a história através do filme de 2002. E por isso mesmo achei que o livro adicionava uma outra dimensão à história. O segundo livro é The Silence of the Lambs. Como eu disse, foi publicado em 1988. A este livro eu dei 4 estrelas. Nesta história, nós vamos acompanhar uma nova personagem, uma nova investigadora, que é a Clarice Starlin. A Clarice ainda está a fazer as provas de aptidão para se juntar ao FBI. No entanto, é chamada pelo Jack Crawford para o ajudar numa investigação sobre o Buffalo Bill. O Buffalo Bill está a matar várias mulheres. Tem matado várias mulheres. E o seu método ou target que ele tem dessas mulheres, normalmente são mulheres de anca larga, que não são muito magrinhas, nem muito... Nem aquilo que costuma ser o habitual dos serial killers. Por isso mesmo eles estão a tentar perceber qual é que é as motivações deste assassino. Outra coisa estranha é que todas as mulheres têm morrido afogadas e encontradas em rios. E, por norma, faltam-lhes grandes pedaços de pele. Que é completamente mórmido. Jack Crawford convence a Clarice a procurar o Hannibal Lecter para lhe pedir ajuda, neste caso. E isto vai desencadear uma relação entre a Clarice e o Hannibal que vai marcar imenso a história. Para mim, neste eu gosto muito mais da versão cinematográfica do que o próprio livro. Quer dizer, a adaptação de 1991, eu dei nove estrelas. Jodie Foster faz de Clarice. O Scott Glenn faz de Jack Crawford. É o meu Jack Crawford preferido. E o Anthony Hopkins faz de Hannibal. A maneira como a história está contada na adaptação cinematográfica é espetacular. E apesar de ser muito fiel ao livro, mais fiel até do que a outra adaptação que eu falei anteriormente, as outras duas adaptações, aliás, esta é talvez a minha adaptação cinematográfica preferida de todas estas que eu vou falar. A Clarice está muito bem caracterizada. A Jodie Foster, para mim, a Jodie Foster é o retrato da Clarice. Porque é uma personagem que nós vamos acompanhar em dois livros. Não aparece só nu. E ela estava a começar. Ela era ainda muito verde quando está neste livro. E tem muitas inseguranças e é algo que o Hannibal, obviamente, vai andar ali e escrevonchar para se aproveitar das inseguranças da Clarice para ela fazer ou não aquilo que ele quer. E eu só vos digo, este é dos meus preferidos da série, apesar do livro não ser. A relação que a Jodie Foster e o Anthony Hopkins têm na adaptação cinematográfica é genial. O caso realmente só anda para a frente quando a filha de uma senadora é raptada e o Hannibal Lecter entra ao barulho porque ele diz que conhece, ou que sabe quem é, o Buffalo Bill. E ele realmente sabe quem é. Isso vai fazer com que das cenas mais iconográficas desta série, o Hannibal Lecter, aconteça, e no cinema, obviamente, e vai culminar com a fuga do Hannibal. Se nunca a viram, a sério, eu recomendo imenso. O terceiro livro é o Hannibal e foi publicado em 1999. A capa que eu tenho é a capa que está correspondente com o filme. A este eu dei 5 estrelas pelo final. Eu já conheci a versão adaptação cinematográfica, que é a adaptação cinematográfica de 2001, à qual dei 7 estrelas. Mas o final desta, quer à trilogia inicial, é sublime, na minha opinião. Ora, temos vários personagens importantes neste livro. Temos na mesma o Hannibal Lecter, temos a Clarice, temos um estupor de um burocrata que trabalha no FBI, que é o Paul Krandler, que é um gente, um lambotas e que vai fazer a vida da Clarice negra completamente. Temos o Mason Verger, que foi vítima do Hannibal há muitos anos e que sobreviveu. É completamente psicótico. Se vocês acham que o Hannibal é doido, esqueçam. O Mason é completamente pior. É psicótico, é rico, gosta de fazer os outros sofrerem. E, acima de tudo, quer vingar-se do Hannibal. O médico do Mason é o Dr. Cordell. E também é uma personagem relativamente importante. E depois, quando a ação começa, o Hannibal está em Itália, está a criar uma nova vida. Mas há um trolha italiano, que por acaso é inspetor. Eu chamo-lhe Trolha porque ele realmente, ele só faz a disparate no livro. E que vai tentar prender o Hannibal. E eu chamei-lhe Trolha, não chamei. Que é o Rinaldo Pazzi, o inspeitor Pazzi. Eu chamei-lhe Trolha, certo? Pois. Isso não augura coisas boas. Entretanto, depois destas convulsões todas em Itália, o Hannibal vai regressar aos Estados Unidos para tentar salvar a Clarice. Porque a Clarice está metida no 31, devido a problemas no seu trabalho. E está a ser, praticamente está quase a ser expulsa do FBI. E o FBI é tudo para ela. Ela não tem mais nada, não tem mais ninguém. O FBI é a casa, é a família, é tudo. Na adaptação cinematográfica de Hannibal, Temos na mesma o Anthony Hopkins como Hannibal. Desta vez temos a Julianne Moore como Clarice. Temos o Gary Oldman como Mason Berger. E o Ray Liotta como Paul Crandler. Eu a esta adaptação dei apenas 7 estrelas. E apesar de eu gostar imenso dela, Quando realmente li o livro E me percebi que o final tinha sido alterado, Tinha sido adaptado para ser Aceito, mais facilmente aceito por todas as audiências. Fiquei um bocado... Não vou dizer que é chateada, mas fiquei um bocado desiludida Porque realmente eu gosto imenso do final do livro. Do Hannibal. O quarto livro É o Hannibal Rising. Foi publicado em 2006. Em português O nome é Hannibal, a origem do mal. A adaptação cinematográfica tem o mesmo nome E é de 2007. Eu ainda não vi a adaptação cinematográfica. Ao livro eu dei 4 estrelas. Talvez seja o meu livro Que eu achei interessante, Mas não é o meu preferido. Da série toda. Isto é... Neste livro é a história do Hannibal. De como é que ele se tornou a pessoa que é. Foca muito... Um ponto, uma parte foca-se durante a Segunda Guerra Mundial. Ele foi uma vítima da Segunda Guerra Mundial. Ele e a sua irmã, Misha, Acabam sozinhos. Eu não me recordo se é na casa de família Se é perto da casa de família ou o sítio onde eles estavam obrigados. E caem nas mãos de três bandalhos. A irmã dele não resiste ao frio porque eles vivem numa zona perto da frente russa. Portanto, era uma zona que cheia de neve, que era no inverno. A irmã não resiste e acaba por morrer. E como não há comida, não há... Há falta de comida, há falta de tudo e mais alguma coisa. Os três bandalhos com quem eles estão acabam por comer a irmã dele. Quando eu digo que comer é mesmo canibalismo. E isso vai marcar o Hannibal para sempre. Mais tarde o Hannibal é encontrado. Vai viver para a casa de um tio que vive em França. E é onde ele vai tornar-se a pessoa culta que é. Vai entrar para a medicina e é onde ele começa a programar a sua vingança. Que é outro ponto que vai mudar completamente a vida dele. Qual é a importância desta história ou o que é a parte que eu acho mais interessante neste livro do Hannibal Rising? É porque é o único livro desta série em que nós estamos na cabeça do Hannibal. Encontramos dentro da cabeça dele e que vemos as coisas pela perspectiva dele. Nos outros livros nós vemos sempre a perspectiva. No Red Dragon do Will e no Silence of the Lambs e no Hannibal vemos essencialmente as coisas pelos olhos de Clarice. No Hannibal também temos outras personagens como o inspetor Pazzi na parte em que o Hannibal está em Itália. Portanto, nunca estamos a ver as coisas dentro da cabeça do Hannibal. Nós nunca sabemos o que é que ele vai fazer, o que é que ele está a pensar a não ser neste livro Hannibal Rising. Se eu recomendo esta série, é uma das minhas séries de suspense e preferidas. Os filmes são muito bons, apesar de haver tanto no Red Dragon e no Hannibal, há pequenas diferenças em relação ao final, em relação às personagens, como é que elas acabam. Eu continuo a preferir os finais dos livros porque acho que são muito mais realistas e menos... E depois de tanta porcaria viveram todos felizes para sempre. Que é isso que acontece nos filmes, mas não acontece nos livros. E por isso mesmo eu prefiro os livros. Se tiverem a oportunidade de ler, recomendo. Eu não achei os livros extremamente violentos, mas há uma carga de violência psicológica muito grande. Especialmente no Red Dragon e no Silence of the Lambs. E, obviamente, no Hannibal Rising, as cenas de canibalismo e as mudanças que o Hannibal vai fazer também têm alguma violência, mas que eu não achei que fossem... Para mim não foram marcantes, mas aviso que podem ser marcantes. Os filmes não acho que sejam extremamente violentos. Comparado com os livros, então, são super soft. Portanto, se gostarem de conhecer estas histórias, mas estão com receio que os livros sejam demasiado para vocês, aconselho as adaptações com o Anthony Hawkins, que para mim vai ser sempre o Hannibal Lecter. Mesmo que alguma vez façam algum remake destes livros e destas opções cinematográficas, para mim o Hannibal Lecter é o Anthony Hawkins. Não há outro. Não há outro. Ponto final para a água. Espero que tenham... Espero que tenham gostado desta opinião. Normalmente não faço opinião de séries, mas é uma coisa que eu quero começar a fazer no canal. Porque às vezes é mais fácil de falar de uma série como um todo e não falar apenas de... Agora este livro é sobre isto. E depois falas do segundo e não sei quantos meses depois e as pessoas já não apanham nada. Digam-me o que é que acham. Eu espero não me ter esquecido de nada importante. Se me tiver esquecido... Paciência, já foi. E se tiverem a oportunidade para ler estes livros, digam-me se já leram, se conhecem-vos filmes. Digam-me nos comentários. Até ao próximo vídeo.